E tamo de volta com mais Vagrant Story. Vamos continuar a nossa exploração aqui pelo mapa. Vamos lá, eu não fiz nada, tá? Eu fiz absoluto nada... Que que é isso? Que bicho é esse? Não dá pra ver o que que é aqui. Que que é aquilo ali, cara? Que estranho, né? Bom, vamos bufar fogo aqui, né? Spark. Nossa, Thunderburst nível 2, eu vou apanhar. Olha isso, cara. 35, 37, 31. Vamos matar esse esqueleto. Morreu. Morreu. Nossa, esse aqui vai morrer fácil. Duas porradas só. Cara, que bicho diferente, né? Uma mãozona. Duas mãozonas. Nunca vi um inimigo assim, não. Não. Precisa de uma Crest Key, droga. Não dá pra abrir isso aqui, não. Vamos vazar. No episódio passado, a gente farmou um bocadinho, né? Enfrentamos inimigo forte. Foi um bom episódio. Ó, de novo o bicho aqui. Enchanter. Spark. Eu não gosto de sair de uma sala e ir pra outra e perder o buff, não. Isso aqui me deixa... Me deixa meio irritado. Eu queria manter o buff pra sempre. Vamos lá. Tomara que eu não fique muito perdido, né? Nesse episódio aqui. Não que seja um problema muito grande ficar tão perdido assim. Eu só corto o vídeo depois. Mas... É chato. Gaia Strike, maluco. Vai dar dano a isso? Nossa senhora. Olha isso, cara. Bicho forte do cacete, cara. Olha o dano que o bicho deu na gente com esse negócio, cara. O bicho dá um Gaia Strike, é tipo metade da... Quase toda a vida da gente, vai. Eu tenho 300, ele deu um Gaia Strike, eu fiquei com... Com 40 e pouco de vida. Vamos curar aqui, né? Isso aqui não deve abrir também, não. O jogo vai ficar pedindo... Uma chave. Ah lá. Ah, fechado por magia. Vamos lá. Enchanter... Não. É... Forcerer. Ah, unlock. 60%. Eu nunca vi esse feitiço falhar. Eu nunca vi esse feitiço falhar. Olha só, uma Mace pesada, Ragani. Uma Adaga, uma Gemadinho. Eu vou pegar esse aqui. Deixa eu organizar meu inventário. Uma dessas armas aqui vai pro saco, né? Deixa eu ver... Eu acho que esse martelo aqui vai pro saco, galera. Deixa eu ver... Adaga do mal, fica... Espada, fica... Martelo. Putz, peraí. Eu tenho dois martelos, não tem? Eu acho que eu vou botar... Vou tirar a Katana. E agora, que eu não sei qual martelo é melhor. Vamos dar Disassemble nele. Pronto. Ah, mano. Eu preciso desse Boost Type aqui. Vamos jogar uma... Uma Sarissa Creepy fora, né? Pronto. Descarta ela. Aí, pronto. Deu espaço, sete. O negócio é o seguinte. Qual martelo aqui é o mais importante, né? Essa espada não ganhou nada, né? 85... Faltar um ponto pra ganhar. Martelo. Eu acho que o... O Gluing é o mais forte aqui. É o que eu tava usando pra combate, né? O Gluing é o Gluing é o mais forte. O de bronze é ruim. Quando eu puder trocar, eu troco. Quando eu puder trocar as armas e os itens, eu... Volto e troco eles, né? Por enquanto, não dá pra trocar, não. Ok. Que lugar é esse? O que é esse lugar? Ah, eu já estive aqui. Ai, carai. Cai. Deixa eu ver... Pra cá, pra baixo. Parece que tem um caminho... Um negócio pra cair aqui, não tem? Ah, é. Cai em alguma coisa sólida aqui. Deixa eu ver... Sobe aqui. O que é isso? Um, dois, três... Um, um. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Estranho. Nossa. Nossa. Como assim? Caramba, o que era isso? Alguma coisa relacionada a... Algum puzzle aqui? Eu nunca vi isso aqui, não. Esse... Esse tipo de puzzle, eu nunca vi. Vamos bufar aqui as paradas, né? Vou ganhar mais arma. Nessa brincadeira aqui. Vamos lá. Esse esqueleto é fraco. Mas... Ele tá bufado. Eita, Flame Sphere. Ferrou. Ai, cara. Olha o dano. Ó, o bicho deixou... Correu. Tome. Acabou. Um escudo caça... Olha. Escudo novo esse. Eu não tinha visto esse escudo ainda, não. Aqueles números em cima da pedra, pelo que eu pude perceber ali rápido, era o número de vezes que a pedra podia rolar, né? Agora, como a gente vai fazer isso, eu já não sei. Bound by Magic. De novo. Vamos lá. Vamos dar... Vamos dar unlock. 64%. Uma arma. Olha. Uma pedra de fogo. Um vinho. Eu vou dar disassemble nessa arma aqui. Deixa eu organizar aqui o inventário. Eu vou jogar uma crossguard fora, sinceramente. Tem um montão. Joga fora. Pronto. Tem espaço. Eu não posso usar todas as armas que o jogo me dá, mas eu posso depois fazer uma melhor. Vamos vir aqui, ó. Pra cá. Pra cá, ó. Um. Ih, já não vai dar pra fazer o que eu tô pensando, não, aqui. Ó. Dois. Não vai dar pra fazer o que eu tô pensando aqui, não. Um. Não, não faz. Ah, eu consegui. Que estranho. Ué. Por que que eu... Por que que o jogo me deixa ficar empurrando aquilo ali? Não é esquisito? Será que aquilo é um mini tutorial pro que vai acontecer depois? Vai ter alguma coisa aqui interessante? Vamos ver. Vamos usar aqui as paradas aqui. Spark Fusion. Por que que eu não tô ganhando nenhuma habilidade nova, hein? Com a minha espada. Deixa eu... Eu acho que é só... É... Só ganho uma vez, né? Provavelmente. Caso... Não é que só ganho uma vez. Eu já ganhei o necessário, já. Falta 80 pontos. Falta bastante. Pelo que eu tô vendo. Ah... Thunder Wave. Fraco. Melhor bater. Ah... Ah... Uma... Luva Ragani. Não tenho ideia se seja boa ou não. Talvez seja. Ah... 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 Mioni? Não. Não acredito, cara. Você tá louco. É o Mioni, cara. Ah... Vamos jogar mais uma crossguard fora aqui. Cara... Assim... Olha os itens que eu tô catando, velho. Se eu não achar um baú logo, logo, eu vou... Eu vou acabar perdendo item bom no caminho. Eita! Um dragão! Meu amigo! Do nada! Esse dragão é de quê? Deixa eu ver aqui. Ah... Esse dragão é de quê? Nem teve de cinematicazinha? É um Weaver Knight. Ele é resistente. Provavelmente deve ser forte contra dano físico. Ah... Ele é fraco, ele é fraco, ele é fraco. Caramba, ele é bem fraquinho. Caramba, vou ter que bater na... Não tem como acertar a cabeça. Eu vou ver um negócio aqui. Break Art. Será que ele toma dano de Thunder Ray? Ele toma. Ele é fraco contra trovão, então. Ah... Vamos ver aqui, Magic Enchanter. Vamos dar Luft Fusion. Acredito que é porque ele é como se fosse um cavaleiro com armadura, né? Ele é fraco contra eletricidade. É, ele apanha mais. Mas eu tenho mais chance de errar. Por que que eu tenho mais chance de errar, hein? Por que que eu não tenho chance de acertar esse verme, cara? Qual que seria a melhor habilidade aqui? Vamos usar Prostase aqui. Tirou o buff. Nossa. 20% Ah... Sander. Ah... Olha o dano que dá. Nunca que vai acertar o negócio dele. Acho que o ponto fraco dele é a cauda, né? E ele me parece ser fraco contra piercing damage. Não dá pra acertar nada aqui. Tá de sacanagem, cara. Caramba, que bicho ignorante, cara. Ah... Vamos ver aqui. Dá pra estunar ele? Não. Dá pra... Envenenar. Deixa eu buffar a Heracliss aqui, hein? Vou ter que bater nas pernas dele. Nossa, não acerta, cara. Tá de sacanagem. Na cabeça é zero por cento. Como é que é zero, cara? Vou ter que trocar essa espada aqui. Ah... É só piercing damage que acerta esse dragão. E provavelmente deve ser só arma de duas mãos também. Ah... Deixa eu ver... Martelo. Será que a gluing dá mais dano nele? Então, vamos usar. E 41% é a mesma chance de acertar. É tipo a mesma chance que tinha de acertar antes. Não mudou absolutamente nada. Deixa eu ver aqui... Luft. Hum... Não rá. Tá de sacanagem comigo, dragão. Porra, dragão. Eu não vou te acertar nem ferrando, né? Deixa eu ver... Vinho. Grimor que envenena. Que dá zero. Hum... Mana, bulk. Pera, potion. Hum... Reagente de alquimia. Vamos usar isso aqui? Que recupera a vida e tira risk. Eu acho que o certo é tirar todo o risk e bater na cabeça. Mas depois a gente vê isso. Nossa, cara. Que bicho filho da mãe, cara. Primeira vez que eu encontro um bicho tão difícil de acertar. Nossa, cara. É muito baixa a chance, cara. Agora foi. Agora foi uma parada que deu bastante dano ali. Isso aqui não vai ser suficiente. Deixa eu ver... Vamos usar aqui o... Better Root. Acho que eu vou ficar só usando especial na cabeça dele ou em outra parte do corpo. Não, 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 não. Olha, cara. Tem que ser na perna. Bone crush é na perna. Toma. Vou usar de novo na mesma pé. Toma, 60. Vou ficar usando isso aqui. Tem pouca chance, mas dá dano? Miss, droga. Vou ter que me curar. Eu tenho medo de ele dar um dano alto. Embora o risk seja baixinho, ele pode dar um dano alto. Toma, 61 de dano, trouxa. Tá funcionando. Eu vou matar esse bicho. Vamos lá. Perna direita. Miss de novo. É melhor assim. 40% agora? Aumentou. Cadê o Miss? Droga. Vamos tentar outra perna pra variar. Duvido que funcione. Caramba. Menos 50% de movimento. Ferramo com a movimentação do dragão. O problema do dragão é que... Ele ainda é forte, né? Se a gente sair do melee dele, a gente tá ferrado. Vamos ver aqui. Vamos tirar a força dele com um degenerante aqui. Ah, dá pra bater na cabeça dele agora. Ou tentar. Será que vale a pena? Eu vou tentar usar o negócio de bonecrusher aqui. Nossa, deu Miss feio. Mas é 21% e dá 77% de dano. É tipo... Muito mais dano do que eu poderia dar. Toma. Morreu. Acho que ele morreu. Caramba. Quase morreu. Vamos mais um. Se não acertar, eu vou me curar. Me cura. Tá valendo a pena usar o martelão, hein? Depois eu vou lá na lojinha lá. Ver quais itens eu vou ficar ou não. Provável que eu não vou mais usar a katana. Ela não é mais... Não é mais tão boa quanto a espada de duas mãos. Toma. Morreu. Caramba. Não matamos o dragão ainda não. Tá de sacanagem comigo, né? Vamos tentar mais um. 83 de dano. Será? Ah, meu amigo. Vamos tentar. Não. Tá dando pouquíssimo dano agora. Vou bater na perna. Não acerta, cara. E só vai subindo a quantidade de risk do personagem. Daqui a pouco eu vou tomar um critico e vou morrer feio. Ah lá. Talvez valha a pena só dar na perna mesmo. Toma. Morreu agora. Morreu. Maluco. Olha. Elixir dos dragões. Elixir da rainha. E a crest key. Olha que legal. A crest key nos ajuda a abrir baús que a gente não pode abrir. Shadow guard. Absorb magic. Não. Vamos pegar chain ability. Margin A que reduz o MP do inimigo. Beleza. Caramba. Eu. Será que vale a pena eu voltar agora? Eu continuo. Eu vou continuar aqui. Ou eu volto. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Eu poderia voltar pra cá. Eu. Eu vou vir pra cá primeiro. Se a porta abrir pra um caminho importante. Eu volto. Deixa eu ver. Eu acho que ela abre pra um caminho importante. Morreu. Morreu a caveirinha. Scale armor. Eu vou pegar. Embora eu acho que eu não vou usar. Eita armadilha de vento. Cacete. Olha o tanto de vida que eu perdi. Eu me esqueci dessas armadilhas. Elas são muito bem posicionadas. Porque tipo assim. Se eu saísse da luta com aquele dragão com a vida baixa. Ela teria me matado. A porta foi trancada. Olha que interessante. Vamos ver aqui. Spark Fusion. Acabar com essa caveira na porrada. Olha. Olha quem apareceu. Filho da mãe. Filho da mãe. Aê. Silence. Desgraçado. Você vai morrer, bicho. Ahn. Vamos lá. Ah, mano. Você... Sério que você... Morreu. Abremos a porta. Isso aqui não tá dando no lugar que eu achei que fosse dar. Eu achei que fosse... Ah, vai dar agora. Ou esse aqui é outro lugar. Da mina. Vamos lá. Caramba, que bicho chato, hein? Beleza. Vai ter a armadilha aqui de novo. Vou passar por aqui pelo canto. Que lugar é esse aqui? Nossa. Esse lugar é diferente, cara. Esse lugar é diferente. Pera aí. Que parada são essas aqui, cara? São vários blocos... Joados aqui. Vou salvar. Ai, um golem. Ainda bem que eu tenho martelo, hein? Vamos vir aqui. Sem medo. O golem deve ser... Ele é de terra, né? Eu vou dar terra à guarda. Eu não sei se ele vai usar outra... Alguma coisa... Em mim que seja de terra, né? Vamos buffar a Heracles. Dá pra dar... Regenerate no golem? Tá. Toma. Ah, ele é bem fraco, galera. Caramba, que sorte, hein? Ele parece mais fraco que aquele dragão lá. Ah lá, ele é mais fraco que o dragão. Temos sorte. Broca encheu tudo aqui. Vamos lá. Bone Crusher... Ahn... Onde dá mais dano, tem mais chance. É sempre nas pernas, né? Mas eu prefiro assentar o braço. Toma. Vamos lá, de novo. Na... Cara, não acerta no peito. Vamos dar na perna, vai. Bom, esse martelo tem me salvado, cara. Eu tenho que dizer aqui. Esse martelo de todas as armas que eu já achei nesse jogo, ele tem salvado a minha pele. Em todos os encampos que eu tenho dúvida que o inimigo é fraco ou não contra Blunt, eu pego o martelo e ele tem me salvado. Ah, tá dando errado agora, né, martelo? Quer acertar os inimigos, martelo. Porrada. Meu amigo. Como que 70% tá dando miss, cara? Faz algum sentido isso? Tava dando... Tava acertando com 58. E aí, agora vai. Morreu. E chefão fácil, cara. Que chefão fraco. Easy. Beleza. Congratulations. Congratulations. Buzzer, cara. Hum, mana. a agilidade e a um cedil é um elixir dos dragões e obrigado a vamos é claro ver se tem item aqui aparentemente não tem baús vamos aos elixires que droparam aqui um chefe para o outro a elixir das rainhas e não tem como usar todo é usar de uma vez o elixir né eu tenho dois na pega e não tem como usar dois de uma vez a previsibilidade eu catei uns vinhos que eu não sei o que faz aqui umas bebidas eu nem eu nem vou nem vou usar vai que elas bufam você que deixou com um perzer que roubadaço e vamos lá o opa 15 o que que tem aqui e a da para eu fiz merda não fiz eu fiz merda pera vamos voltar descagada que vão voltar e aí e pronto negócio é o seguinte né é Deixa eu ver Destrói o cubo aqui Ah, a movimentação de queda dele Conta como uma movimentação também Eu não sabia Movimento esse aqui pra cá Pra cá pro lado Pra cá Acho que isso aqui Ai, cacete E... Eu acho que eu fiz merda aqui Deixa eu ir pra cá Pra cá Ih, não adianta Vamos ver aqui, ó Oh, vai subir Ai, droga Tá, vem pra cá então Cá Ahm Pra cá Pra cima acho que não tem nada, né Será que eu tô fazendo merda? É só eu correr pra cá? Meu Deus do céu Eu tô pensando pra cacete E é só vim pra cá Aí é complicado, né? Eita Trap Sempre tem uma trap zoada Em um lugar que a gente não imagina, né? Vamos lá, cura Sempre tem uma trap dessa Vamos lá Vamos lá, vamos vir aqui Bufar Spark Ei, lá vem Tomei silence Isso aí é foda Break Break Arche Bonecrusher Ahm Se sentem Nod O que é que é isso? Caramba É um ataque físico Não é um ataque Mágico Ahm Pura maldição Ótimo Tem passagem pros dois lados aqui Cara, eu achei que isso aqui fosse dar no começo Porque eu catei a Crest Key, né? Eu queria abrir os negócios que ela abre Não tá indo Não tá indo pro começo O negócio não tá indo pro começo aqui Se aqui acabar o caminho Eu vou voltar e vou ver o que tem do outro lado O provável é que é um baú Nossa senhora Mais bicho Ahm Vamos lá Bufar Spark De novo Vamos matar esse bicho aqui Antes dele matar a gente Morreu Toma, trouxa Brinca Brinca com o maluco do martelo aqui Vai tomar a cabeça, esqueletão Põe Toma, 80 Aí Não tem nada aqui Nenhuma armadilha Ah Tá trancado com a chave de aço Ok Viemos aqui à toa Mas já sabemos que não dá pra passar É mais um lugar Que a gente não pode entrar Porque não tem uma chave Então adicionamos mais uma chave na busca, né? Antes não existia chave de aço Pra pegar Agora tem que ter a chave de aço Ai, cacete Vamos lá Vamos dar os dois puffs aqui Pra não ter erro aqui Estamos bem longe Eu não queria Eu não gostaria de ser assassinado Por algum Algum RNG Alguma coisa, não Alguém aqui em Bone Crusher Vamos acertar o corpo daquele bicho ali Toma, morreu Não morrer Não morrer Não acredito O bicho não morreu, cara 151 de dano O bicho ficou ali inteiro Agora eu vou ter que tomar ultra cuidado Pra não morrer Por causa das trepes que tem aqui Deixa eu usar a Eureka Eu nunca uso Mas deixa eu usar pra ver Se tem alguma trepe escondida Às vezes não tem só trepe escondida, né? Tem ponto de cura, né? Pelo mapa É, não tinha trepe não Beleza, estamos inteiros aqui Agora na volta é o seguinte Tem duas crests Dois baús pra usar A crest aqui Red Viking Marie de Aquamarine Ótimo Virtus Poliax Caramba, hein? Eu vou ter que desmantelar a minha espada Já tá completo os grips e... Não, peraí Bom, a gente vai ter que pegar essas espadas aqui Vamos lá Organizar inventário Ahn, deixa eu ver Eu vou Desfazer esse martelo aqui Descartar Eu não sei se eu descarto ele Agora eu tô em dúvida, cara Peraí Ainda sobraram itens aqui Não sobraram? Ou eu perdi os itens? Tá de sacanagem comigo Não, peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Não Eu perdi os itens Tá de sacanagem comigo, jogo Aí, vamos lá Eu... Voltei O save Pra gente poder Vir aqui E pegar os itens E eu... É... They dismantle Em algumas armas que a gente tem Coloco... They disassemble No caso, né Elas vão ficar guardadinhas No inventário Naquela hora que eu escolhi Optar por sair do menu O jogo Literalmente Sumiu com as armas, né Putz, não tem como guardar elas aqui Vamos pegar mesmo assim, né Desassemble Vamos lá Ó Ah, tem como Deixa eu ver o que eu posso mandar embora aqui Wizard Staff Vai ficar Ahn Não A Wizard Staff eu vou mandar embora Descarta Esse martelo de bronze aqui Eu vou mandar embora Tudo que for bronze Acho que eu vou estar mandando embora, tá Me unifica Bastarda Fica Griever Fica Tem umas paradas aqui Que eu quero que fique Ahn Tira essa crossguard aqui Pronto Tem um monte de crossguard aqui nessa merda Tudo repetida Ahn Não tem mais o que fazer aqui Quer dizer Eu voltei o save Então eu vou ter que refazer o caminho Eu já volto Tira 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 Tchau, tchau. 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 Dá pra colocar aqui em cima? Não dá. Droga. Ou dá pra colocar? Agora eu tô cansado. Tchau, porra. Esses puzzles. Malditos puzzles. Eu acho que... Eu já entendi mais ou menos. Não, eu já entendi mais ou menos. Provavelmente é... Acho que eu já entendi mais ou menos. Acho que eu já entendi mais ou menos. Acho que eu já entendi isso aqui. É aqui pra cima que coloca. Tem que colocar todos os azuis um em cima do outro. Vamos voltar. Como não dá pra pegar. Como não dá pra pegar esses aqui só pra empurrar. Tem que ser todos os azuis e o vermelho também um em cima do outro. Vamos ver. Aqui não dá pra mexer. Aqui não dá pra mexer. Aqui não dá pra mexer. Aqui dá pra pegar. Pegando aqui eu posso colocar um em cima do outro. Mas por enquanto... Vamos vir aqui, ó. É no vermelho tem que ser. Não, não é aqui. Não, até parou. Ah, droga, cara. Quisemos parar aqui. Caramba, galera. Olha isso. Eu tô aqui há um tempão já, mano. Era só jogar os azuis nos azuis, cara. Isso é sacanagem. Eu tô um... Ai, armadilha. Cacete. Uma... Peraí, cara. Duas seguidas. Isso é normal, não. Caralho, duas trevas. Força. Reduz a força. Vamos botar... Spark Fusion. Brigandine. Terrível. Descarta. Ahn... Vamos ver o que que rola. Daqui pra frente. Droga. Vou sair. Não vou ficar lutando, não. Ah, mano. Ahn... Eu esqueci. Ahn... Toda a porta tem armadilha agora. Mudaram as armadilhas, não mudaram? Eu acho que mudou. Não era Ghost. Não era... Não eram todos esses... Esse... Não era esse... Esse dano de vento que tava saindo. Era outra coisa. Ahn... Beleza. Vamos vazar daqui. Nada. Agora que eu tenho a Crest Key, eu posso abrir baús... E catar itens. Ou ficar sem eles, né? Acho que eu deveria... Ahn... Eu não deveria ficar tentando catar os itens. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, tá. Quebra aqui. Pronto. Agora eu posso tentar empurrar. Vamos lá. Vamos vir aqui. Agora é o seguinte. Dá pra fazer isso aqui. Não, não dá pra fazer o que eu quero. É com esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Pronto. Conseguimos. Caramba. Tem um caminho pra cima. É claro. Não sei se dá pra... Subir ali. Aqui deve ter um negócio pra usar uma Crest Key. Eita, lá vem o bicho. Pony Crusher. Aquele bicho... Ah, não. Aqui não tem. Aqui eu já abri. Tchau. Agora é o seguinte. Esse puzzle de... De pedra é uma merda, né? Como é que eu faço esse puzzle aqui? Vim pra cá não é fácil. Como é que eu rolo uma pedra daqui pra cá? Tá ali pra cá. Ó. Morreu essa pedra aqui já. Maluque agora. Aí fodeu. Uma. Duas. Já era aqui. Ah, dá pra subir aqui. Entendi, entendi. Peraí, peraí. Dá pra subir aqui. Tem uma estrutura ali. Aqui é arriscado ficar vindo pra cá. Mas tem uma estrutura ali, pô. Ó, aqui. Não precisa destruir isso aqui. Mas tem um problema. Uma dessas estruturas tem que rolar, né? Vamos ver aqui. Uma. Ah, deixa eu ver. Uma. Ah, duas. Acho que tá bom aqui. Aê, era duas só. Caramba, hein? Ó, cérebro tá quentinho aqui. Meu cérebro tá pensando aqui. Daí ele fica assim. Aqui tem uma parada que a gente não pegou, né? Mas e aquele negócio? Vamos primeiro... Rufar, é claro. Mata aqui. Vamos ver aqui em Breakyarts. Dá a Breakyarts no bicho. Bom! Ah, pegou no esqueleto. Vamos lá. Toma. Eu vou tomar Mind Blast? Essa é nova. Ah, Warhammer. Olha? Disassemble. Não, não dá pra pegar esse Warhammer, não. Ué. Não era aqui, não? Tinha item? Ah, onde é que tinha o negócio da Crash Key? Caramba. Safado. Não, não é aqui, né? Ah, 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 ah. Vamos sair? É pra cá, então. A Crash Key vai ficar pra cá. É, bem ali em cima. Ah, caramba. Acho que é o único lugar. E deve ter alguma outra chave ali, né? Ah, 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 ah. Bate aqui. Eu vou apoiar. Vou vir aqui. Morreu. Ah, ah, trouxa. Morreu também, hein. Esse é um bom lugar pra farmar, galera. Ah, nossa. Ah, bom. Caiu. Palalai. Caiu uns itens prontos já. Ah, isso é uma lâmina, não é? Isso é uma lâmina. Eu acho que eu posso jogar fora uns negócios aqui que não erra a Gani, né? Deixa eu ver. Ah... Eu tô pensando agora. Hum... Vamos jogar fora isso aqui. Cara, acho que eu não vou usar machado. Eu vou pegar isso aqui. Vamos dar Disassemble. Double Blade. Vamos organizar aqui. Eu preciso de uma arma que fura. Katana, eu não quero. Interessante isso aqui. Tem umas paradas que são, tipo, interessantes aqui. Eu não queria muito Katana, na moral. Uma dessas aqui vai ter que ir embora. Eu vou jogar fora esse Griever aqui. Eu vou ficar só com o Mjolnir. Tchau. E esse negócio aqui, ó. Vamos organizar aqui. Esse Sarissa Grip. Deixa eu ver. Cross Guard. Vou mandar. Tchau. Beleza. Peguei aqui. Esses itens de baú, que são raros, são mais importantes pra gente levar. Então, tem coisa que eu simplesmente não vou levar, não. Hum... Deixa eu ver pra onde é que vai agora, que eu tô confuso. Fiquei tanto tempo aqui que eu fiquei confuso. Acho que é pra cá. The Wheel, né? É pra cá. Não, não é pra cá. Maluco, esse mapa é confuso, galera. Tudo que eu queria era sair daqui. E ver as armas que a gente pode fazer agora, que a gente pegou tudo aqui. Explosão nível 2 aí é sacanagem, né? É pra cá mesmo que vem. Só ignora os esqueletos. 50 de dano. Tá de sacanagem, né? O bicho deu 50 de dano na gente, cara. Ai, ai, ai. Bom, esse foi o maior farm de armas que a gente já fez nesse jogo, né? Nós pegamos... Ah, mano. Como é que sai daqui? Ah, vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz daquela vez lá? Ah, é sacanagem, né? Pô, jogo safado. Olha isso. Vou ter que fazer... Nossa, cara. Deixa eu ver aqui. Já sei como é que é, já. Acho que eu já sei como é que é, já. Pera aí. Não. Fiz merda. Vamos voltar aqui. Caraca, mais um puzzle, cara. Pra voltar. Complicado esse negócio aqui. Provavelmente eu tenho que colocar o caixote lá na parte de cima pra poder voltar. Vai ser fácil. Ai, caramba. Vamos lá. Esse aqui não se mexe. Não adianta esse daqui. Então tem que ser esse daqui que se mexe. Tem que ser esse daqui. Ah lá, empurrei aqui. Por conseguir empurrar aqui. Eu consegui mexer aqui. Ó como eu tô aprendendo. Hehehe. Pronto. Vamos vazar. Meu amigo. Aqui era onde tinha aquela gárgula. Toma. Vamos vazar. Não vou ficar matando ninguém, não. A não ser que... Quanto tempo falta pra conseguir a habilidade do martelo? Eu pretendo usar martelo, lance e espada. Seriam as armas que eu vou usar. Quanto tempo leva? 100. Já tá com 100. Por que que não ganho uma habilidade nova? Vamos ver se eu ganho uma habilidade nova aqui. Por que que eu não tô com a habilidade nova agora? Deixa eu ver aqui o negócio. Breakyard. 23 pontos. Ah, falta muito ainda. Quantos pontos eu ganho por matar um esqueleto? Um bicho desse. 23 pontos. Deixa eu ver. Eu tô com... Ah, é um ponto só por bicho. Não, sai fora. Não vou ficar farmando, não. Aqui não vale a pena, não. Vamos vazar. Caramba, olha o farm que a gente fez, galera. Meu amigo. Agora eu vou fazer as melhores armas do jogo, cara. Esse aqui abre o quê? Aqui é uma gold key. Beleza. Bom, obrigado por terem assistido. Eu volto no próximo episódio. Eu vou tá melhorando as armas do meu personagem com que eu catei. E cara, é muito item. Já tem arma pronta. Eu não vou tá usando todas, né? Acho que eu vou me livrar dessa estiávona. Eu vou tá fazendo outra. Tem um monte de arma nova que a gente pegou. Armadura nova. Vou dizer um negócio, cara. A gente tá bem. Comparado com o que a gente tava antes. Antes eu tava reclamando que a gente nunca tava arma, né? Nos episódios anteriores. Mas agora, cara. Agora veio o gema. Veio o polar. Veio um monte de coisa que a gente vai poder usar agora nas armas. Colocar um elemento em cada uma. Vai ser foda. Fui.